David e Rafaela são casados há 10 anos e tem uma vida abundante cheia de regalias, já que a empresa de David é a número 1 em vendas em produtos ilícitos. Mesmo que a polícia descobrisse, o dinheiro falaria mais alto e tudo voltaria ao normal. Por se transformarem em pessoas da alta sociedade, se tornaram mesquinhos e desumildes. A família de David continua na miséria e ele não os ajuda por um único motivo. Negaram a mulher dele quando o apresentou como sua noiva. Rafaela então passou a envenenar a mente de David para que se afastasse de sua família, pois eles são seus inimigos assim como seus concorrentes no ramo empresarial. E ele acabou seguindo os conselhos de sua esposa. Com o passar do tempo, Rafaela contratou um assassino de aluguel para pôr fim na vida de David. Dessa forma, ela iria ficar com todo o dinheiro e todos os domínios da empresa. Ligou para o assassino, acertou os detalhes e o pagamento adiantado em moedas digitais. Durante um evento beneficente, Rafaela fingiu passar mal para que pudesse voltar para casa. David a levou e deixou o evento nas mãos de seus sócios e secretários. Chegando em casa, ela voltou ao normal. Preciso de um copo de uísque, disse Rafaela. Mas amor, você está passando mal. Eu fingi para sair de lá e voltar para casa com você, seu bobo. Mulher esperta, respondeu David tirando o terno e a gravata. Quer beber comigo? Claro! Rafaela se encaminhou até a prateleira de bebidas. Serviu nos copos uma dose de uísque e gelo. Tirou do meio de seus seios um pequeno saco com um pó escuro e despejou o conteúdo em um único copo. Misturou levemente e levou até o seu marido. Vamos brindar um novo futuro, meu amor, disse Rafaela. Saiba que te amo e o nosso futuro será grande. Ambos tomaram a dose do uísque e Rafaela começou a gargalhar. David não entendeu e começou a rir também. Porém, o veneno agiu rápido e sentiu uma falta de ar terrível. Era como se estivesse se asfixiando por dentro. Uma dor intensa começou a surgir em seu estômago e uma queimação dominou sua garganta. Sua boca começou a espumar e, em uma gargalhada frenética de uma louca, Rafaela diz, Veneno em pó de mamba negra. Sua respiração se tornou curta, seus olhos ficaram vermelhos, vômitos e mais vômitos até que o seu corpo ficou mole e a vida o deixou sem poder gritar por ajuda. Em seguida, vindo da cozinha, um homem mascarado apenas com os olhos à mostra e usando um capuz surge. Vejo que tu é má, diz o misterioso homem. Vejo o lado bom, caro assassino, adiantei o serviço. O assassino ficou olhando o corpo e andou até próximo de Rafaela. Obrigado pelo dinheiro gordo depositado em minha conta digital. Acho ridículo essas moedas digitais. Não dá pra ser rastreado, senhora. Sim, eu sei disso. Porém... Porém o quê? Eu já tinha recebido um valor maior pela morte de seu marido e de mais uma pessoa. Rafaela, que estava sentada tirando o salto, parou de imediato e levantou a cabeça aos poucos para olhar para o assassino. Quem contratou? Um grupo de poderosos homens. E vejo que tu fez o meu serviço. E quem é a segunda pessoa? Perguntou se levantando do sofá. Uma família me contratou e me deu tudo o que tinha. Não era lá aquele dinheiro todo, mas aceitei pela humildade e pelo rancor que tinham nos corações. Contrataram meus serviços para matar uma tal de Rafaela. Antes que pudesse correr, o assassino apenas puxou uma arma e deu um tiro no coração da vítima que fez a cair no chão. Ela olhou para David morto com a boca cheia de espuma e a vida a deixou. Serviço fácil e sem demora. Agora irei fazer minha arte para despistar. A polícia foi acionada após os vizinhos não verem mais o casal saindo de casa. Apesar do carro estar lá e as luzes de toda a casa estarem acesas noite após noite. Quando a polícia entrou na casa, viram a cena mais assustadora de todas suas vidas. O horror pregado na parede da sala. O casal costurado pelo tronco no único membro inferior da mulher. Olhos e boca costurados e corações retirados e a brecha do peito costurado por uma linha grossa. O corpo preso na parede com pedaços de ferro parafusados e logo abaixo deles a frase feita em sangue. O que Deus uniu, nada separa. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais a JJ Santos, autor do conto Até que a morte nos separe. O que Deus uniu, nada separado. Legenda Adriana Zanotto